Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas à agroinformação. Começa agora o AgroMais Entrevista. Eu sou o Leandro de Souza. E você sabe, o estado do Mato Grosso é um dos polos de oferta de soja no Brasil. E a cidade de Sinop é um dos celeiros daquele estado. E foi exatamente lá que foi desenvolvido o projeto de implantação do polo global de bioeconomia sustentável, inclusiva e saudável da Amazônia, exatamente lá na cidade de Sinop. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo agora no AgroMais Entrevista o César Borges de Souza, que é CEO do Instituto Fórum do Futuro, também presidente da Rede Soja Sustentável, além de presidente do Instituto Soja Livre e membro do Conselho Deliberativo da Caramuru Alimentos. Quer dizer, atribuição, César, não falta para você, prazer em te receber. Seja bem-vindo aqui no nosso programa. Muito obrigado, agradeço a oportunidade de estar aqui nesse espaço tão valoroso. Eu imagino que com todas essas atividades a agenda deve ser muito lotada, né? É verdade. Mas a gente procura delegar o máximo. Maravilha, maravilha. César, só para a gente começar, para as pessoas entenderem exatamente do que a gente está falando, eu queria que você explicasse o que significa o projeto, esse polo global de bioeconomia sustentável, inclusive insustentável da Amazônia, que a informação que a gente tem já teve a sua primeira fase concluída, não é isso? Exatamente. Nós já concluímos a primeira fase e nós nascemos com o objetivo de dar sequência àquilo que foi pensado e planejado, especialmente pelo ex-ministro Alisson Paulinelli, quando fundou o Fórum do Futuro, e que ele, juntamente com outros líderes, teve a visão de aumentar a produtividade brasileira, numa época ainda, 50 anos atrás, que o Brasil chegava a ser importador de produtos agrícolas de outras partes do mundo. Então, nós iniciamos por um relacionamento já organizado por ele, quando vivo, e nós convidamos alguns líderes da cidade de Sinop, em especial o presidente do sindicato de soja de lá, e mais convidamos também a prossoja do Mato Grosso. E, juntamente com o Banco Mundial, que é o financiador do projeto, nós fomos à sala da presidência da Embrapa e estivemos com a presidente e os seus principais diretores, informando o nosso desejo de fazer essa implementação, pensando em Sinop 2040, e, para tanto, nós precisaríamos levar o projeto do Banco Mundial adiante, e a primeira fase, naturalmente. Então, a gente conseguiu organizar, com lideranças da cidade de Sinop, que pontos a gente trataria para levar adiante as demais fases desse desenvolvimento, desse modelo. E que pontos são esses? Então, nós temos a visão inicial, é que a gente poderia pensar em utilizar insumos mais saudáveis no plantio da soja, como os biológicos, substituindo, naquilo que for possível, os químicos. E nós poderíamos utilizar também das abelhas, para ver se isso poderia trazer resultado em aumento de produtividade, e aumento da qualidade do meio ambiente. E também as abelhas poderiam ficar tendo a sua morada na produção de eucaliptos, que são normalmente utilizados para fazer cogeração de vapor na produção de etanol de milho. E também nós tínhamos já a visão de que poderíamos atuar no ramo de construção civil, substituindo os materiais tradicionais usados na construção civil, e que nós poderíamos fazer uma casa que seria feita do óleo de soja, através de placas, e que permitiriam, dariam condição de dignidade para os moradores, com isolamento termoacústico. São materiais muito mais leves do que o material tradicional, usado em quantidade muito menores, e que isso permitiria uma qualidade de vida bastante superior à qualidade de vida dos materiais atuais usados na construção civil, notadamente em casas, inicialmente. Então, a glicerina refinada é um produto que vem derivado da produção de biodiesel, lecitina, o etanol de soja, isso já é produzido na cidade de Sorriso, pela própria Caramuru. A Casa de Soja já é uma outra empresa, a empresa que tem sede hoje em Curitiba, e que está instalada também na cidade de São José dos Campos, no Parque de Inovação Tecnológica, para fazer esse seu desenvolvimento. Então, essas são algumas questões iniciais, muitas já estão em andamento, com parcerias com a Universidade de Sinop, e outras questões que a gente trouxe no decorrer dessas tratativas e conversas, foi como a gente poderia utilizar o lixo da cidade de Sinop para transformá-lo em biogás, biometano, biometano verde para uso como combustível na aviação. E, por outro lado, nós também poderíamos usar as placas de soja, que são derivadas desse uso do óleo de soja, que seria um poliuretano vegetal, em substituição ao poliuretano do petróleo, que já é utilizado nas aeronaves. Então, nós teríamos essas possibilidades, material tão leve e um material bastante sustentável. Então, isso tudo seria bastante positivo e a gente gostaria de fazer todas essas medições. A gente pôde observar na área médica de Sinop e que tem algumas doenças e que, num período da seca, essas doenças se intensificam e, obviamente, nós teríamos que buscar ter uma implantação de mais arborização para a gente não ter um período tão seco que atinge as vias respiratórias das pessoas e causando bastante desconforto na saúde delas. Então, é bastante variado. A gente também pensou em utilizar etanol de soja menos, mas também o etanol de milho, uma quantidade maior, que Sinop já é a cidade que tem a maior capacidade instalada de produção de etanol de milho no mundo. E nós, com isso, poderíamos fazer um projeto de uma utilização momentânea para substituir o etanol, substituir a gasolina, substituir os produtos do petróleo por produtos produzidos tanto do milho, no caso o etanol, quanto da soja, o etanol da soja, bem como o biodiesel da soja para ônibus, para caminhões e também para tratores. Então, nós queríamos fazer medição dessas utilizações para ver qual a reação do meio ambiente em consequência dessas substituições e para que isso possa vir a servir de um modelo que pudesse ser implantado no restante do Brasil e também no mundo, África, na América Central, em demais países da América do Sul, uma vez que a agricultura tropical é uma agricultura que permite você plantar até três safras por ano na mesma área, no mesmo equitar. Então, no momento, a gente poderia plantar soja, depois da soja poderia plantar milho, junto com o milho plantar pasto e com isso a gente também poderia conquistar um grande aumento na produtividade bovina e poderia provocar uma intensificação na produção da bovinocultura, em especial terminando através de confinamentos de bois para intensificar essa produção. Com isso, você, de quebra, ainda conseguiria recuperar das sobras dos animais, você poderia gerar um biogás para fazer biometano, para fazer o biometano verde, para usar diretamente nos tratores, nas fazendas. Isso você eliminaria de cara o próprio diesel que vem de longe e poderia eliminar até um pedaço do biodiesel nesse processo, mas poderia também ser combinados. E, ao mesmo tempo, você também teria o etanol, que poderia ser usado no lugar da gasolina, substituindo também derivados de petróleo. Então, você vê que tem uma série de questões pensadas inicialmente, que podem gerar excepcionais benefícios à população, à cidade de Sinop, e também servir de modelo para mostrar isso pelo Brasil afora e pelas demais regiões aqui da América Latina e bem como também da África. e também isso tudo serviria como modelo para desenvolver melhor os nossos agricultores, trazendo tecnologia e, ao mesmo tempo, você ganhar ambientalmente com essas substituições, com a incorporação da abelha no processo. Então, eu acho que é todo um processo ganha-ganha que traz benefícios e vantagens para a população, para as indústrias locais e também serve de modelos para você levar isso para outras regiões do nosso país. Bom, o que a gente está falando em última análise é encontrar soluções urbanas a partir de insumos que vêm do setor agropecuário. Quer dizer, você mesmo apontou aqui uma série de soluções que podem ser encontradas, como, por exemplo, a própria construção civil, a produção de biodiesel, que já é algo bastante conhecido da nossa população. César, eu vou fazer um intervalo rapidinho, mas a gente volta já já para falar um pouquinho mais e aprofundar um pouquinho mais esse tema aí, essa discussão e esse trabalho que está sendo desenvolvido por vocês aí na cidade de Sinop, no Mato Grosso. Pode ser? É rapidinho, tá? A gente não sai daí. Tá bom? Tá, ok, ok. Para você que está nos acompanhando, não sai daí rapidinho, a gente volta já já. Nós voltamos com o segundo bloco do Agro Mais Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o projeto de implantação do polo global de bioeconomia sustentável inclusiva e saudável da Amazônia que está sendo desenvolvido em Sinop. e para isso eu estou recebendo no programa de hoje o César Borges de Souza que é CEO do Instituto Fórum do Futuro, presidente da Rede Soja Sustentável, presidente do Instituto Soja Livre e também membro do Conselho Deliberativo da Caramuru Alimentos, ele que está aqui participando da nossa entrevista. César, no primeiro bloco você falou um pouquinho sobre o que é, na verdade, o objetivo do programa e eu até de certa maneira sintetizei ele, não sei se corretamente, que é encontrar soluções urbanas a partir de insumos produzidos na agropecuária e toda essa questão da sustentabilidade, o melhor uso dos bioinsumos e etc. Quais os desafios para superar e atingir esse objetivo que você falou que é produzir exatamente de uma maneira mais sustentável com aproveitamento total dos insumos produzidos sem que o objetivo final seja exatamente embarcar a soja in natura, ou seja, a commodity para fora e muitas vezes a gente acaba gerando renda até mesmo fora do Brasil a partir da exportação desse insumo. Eu vou dizer um exemplo simples da soja em grão. No Mato Grosso ela tem por volta de 37, 38 de proteína. A Caramuru produz um produto destinado para a Noruega onde nós vamos fazer um evento agora daqui a dois dias com cientistas brasileiros demonstrando a competência que nós temos de produzir com qualidade ambiental, qualidade de produtividade que a gente tem essa competência e que ela foi desenvolvida ao longo do tempo. Eu, por exemplo, posso me citar como exemplo de uma pessoa que há quase 50 anos eu precisei levar um barco para abrir uma propriedade perto de Sinop a 200 e poucos quilômetros de Sinop que era uma propriedade que não tinha como chegar a não ser usando um barco. Então hoje a gente tem estrada tem alguns benefícios nessa propriedade eu tenho armazém eu tenho secador eu tenho tratores então hoje muitas coisas mudaram mas há 50 anos atrás o Brasil financiava para você abrir terras para você tomar conta do espaço que existia que você não podia deixar que o país as terras brasileiras fossem tomadas por estrangeiros então muitas coisas foram feitas então hoje você tem algumas coisas que são muito bem feitas outras que precisam de passar por alguma transformação atualmente tem uma política do governo federal que é para uma recuperação de pastagens degradadas então quando você consegue com esses financiamentos que estão aprovados pela Noruega pelos fundos árabes pelos japoneses diga-se de passagem lá atrás há 50 anos os japoneses cacifaram o cerrado brasileiro e eles são bastante responsáveis juntamente com os empresários especialmente os gaúchos mas não só os gaúchos que tiveram a audácia e a coragem de sair do seu conforto da sua região produtiva e se deslocar para locais muito mais áridos então isso é uma história já antiga e uma história já transformada que você pega uma cidade com sinop que já caminha para os seus 200 mil habitantes nessa época que eu levei o barco devia ser uma cidade sei lá de 3 mil habitantes era uma cidade muito pequena praticamente eu não tinha nada naquela época e eu fui levar esse barco junto com o vendedor do barco da cidade de Maringá no Paraná então olha quanta história agora hoje você pega o exemplo da caramuru na cidade vizinha que ela transforma uma soja de 37 38 numa proteína concentrada de soja de 62% que é um produto que vai alimentar peixe o salmão especialmente na Noruega então e é uma alimentação complementar que esses peixes comem farinha de peixe principalmente mas não só eles complementam com essa com essa proteína concentrada de soja então esse é um dos produtos produzidos ali na cidade vizinha de Sinop que é Sorriso mas também nesse desenvolvimento a caramuru conseguiu recursos do FINEP e hoje ela produz ela produz um produto que substitui o petróleo que substitui o antigo álcool de cana e o atual extraído do milho então você vê que é uma verdadeira revolução e digo mais esse produto que a gente obtém no processo industrial ele é usado de forma de economia circular no processo industrial para produzir a proteína concentrada de soja o que a gente está falando em última análise é a bioeconomia como um instrumento condutor do processo de produção seja no campo seja na cidade na transformação e no aproveitamento dos materiais exatamente e aí estava chegando lá no biodiesel o biodiesel hoje para você ter uma ideia para todos que estão nos vendo e ouvindo a principal forma de produzir biodiesel hoje no Brasil é através do óleo de soja e quando você usa um ou uma tonelada de óleo de soja você consegue multiplicar por quatro por quatro vezes a produção de farelo de soja farelo este que serve de alimentação de peixes aves suínos que é uma proteína animal na veia da nossa população se você andar 50 anos para trás o nosso tempo de vida era 47 anos hoje o nosso tempo estimado de vida é 74 anos eu não quero insinuar que são esses produtos da proteína animal é que causaram isso mas eu lanço um desafio para que a área médica a área da saúde faça suas pesquisas certamente uma parte disso será creditado a essa área de ovos carnes etc derivadas do farelo de soja que sai na produção de biodiesel olha só quanta coisa e o biodiesel ajuda a melhorar o nosso meio ambiente e a reduzir a nossa dependência de petróleo então muitas coisas podem e vão acontecer a glicerina por exemplo é um produto que sai resultante da extração do biodiesel e ela pode ter uso para pasta de dente pode ter uso para cosmético então tem uma utilização uma gama enorme de utilização então você realmente consegue produzir muitos produtos originais da soja e do milho também agora você não consegue dar esse salto de qualidade de aproveitamento dos materiais de percepção da necessidade que você tem de fato de fazer de trabalhar com a economia circular sem que haja planejamento imagino que o objetivo do projeto ele seja exatamente você construir as etapas nas quais são necessários você superar situações e dificuldades naturalmente barreiras e até mesmo aquela própria barreira que há entre produção e preservação a gente vê muitas vezes esses dois segmentos se confrontando quando na verdade eles são complementares como é que vocês estão trabalhando esta questão e esta perspectiva e como você enxerga de fato como você vê como você percebe esta perspectiva dentro do planejamento global dentro da mentalidade nacional então aqui no Brasil o planejamento é quase um palavrão mas nós temos essa visão de que é necessário planejar é necessário pensar o futuro para você ir à busca do futuro então a gente quer fazer um modelo fazer um local que você possa medir algumas coisas e sem fazer investimentos massivos você e sabendo o que seria adequado o que você poderia fazer para transformar a realidade desses locais e o produtor local ele está consciente desse papel que o produtor tem no processo de equilíbrio porque eu estava vendo aqui alguns pontos do projeto e quase todos eles falam na verdade da questão de você implementar sistemas que sejam mais equilibrados até mesmo com a preservação não só das áreas de proteção ambiental dentro das propriedades mas fazendo com que o próprio ambiente urbano se integre dentro desse processo ou seja a paisagem urbana e rural se complementem é mais ou menos por aí é preciso olhar quebrar paradigmas e olhar de fato o desenvolvimento urbano na coparticipação do processo rural porque muitas das cidades como é o caso de Sinop elas estão inseridas no ambiente rural né elas estão inseridas no ambiente rural mas o crescimento no caso específico de Sinop é tão vertiginoso e às vezes as pessoas até esquecem que elas estão ligadas ao ambiente rural porque a cidade virou cidade virou cidade com todas as vontades e desejos das pessoas de ter um restaurante bom de ter uma comida boa de ter um aeroporto mais moderno que leve você vê hoje Sinop é servida de Brasília de São Paulo de Campinas com voos diretos então é um espetáculo é uma cidade que você se você tem uma urgência médica você pode sair de Sinop e vir parar aqui no centro como São Paulo quer dizer se a gente pensar que 30 anos atrás era necessário percorrer quilômetros de quilômetros em estradas de terra muito mal conservadas a gente olhar hoje a estrutura que a cidade tem e os impactos que ela acaba tendo no ambiente no processo todo esse projeto ele demonstra ainda mais importância significativa para trazer de fato um desenvolvimento que seja sustentado eu acho que o caminho tem que ser exatamente esse né César César infelizmente infelizmente o nosso tempo ele já está esgotado claro que a gente tem muito mais questões para aprofundar a respeito desse próprio projeto eu vou ter prazer enorme te receber quando a gente tiver já uma segunda etapa em andamento pode contar conosco o canal vai estar sempre aberto aqui para a gente mostrar essa novidade e a necessidade que nós temos exatamente de produzir alimentos aquilo que eu falei logo no início quer dizer reduzir a insegurança que você tem alimentar né quer dizer levar alimento para as populações sobretudo aquelas que estão mais vulneráveis e ao mesmo tempo manter um equilíbrio porque a gente está vendo aí os impactos que a mudança climática está tendo até mesmo no setor agropecuário eu agradeço demais a gentileza da entrevista foi um prazer enorme ter te recebido e o canal está aberto com certeza a gente vai se encontrar daqui a pouquinho ali na frente para falar um pouquinho mais sobre a segunda etapa desse projeto tá bom? Tá ótimo muito obrigado foi um prazer estar aqui com você e com sua audiência conte sempre conosco foi um prazer foi todo nosso pra você que nos acompanhou muito obrigado pela gentileza da entrevista e a gente se vê até mais tchau tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí